Ah, e vou lançar em breve um single, né? Flow Luva de Pedreiro. Tá chegando. Ah, é? E é um drill. Caramba. Flow Luva de por quê? É o Luva de Pedreiro lá mesmo? Tu conheceu ele, velho? Não conheci ele, mas tô em contato, né? Com a galera lá e tal. É pra falar sobre a superação do Nordestino, né? Ixi, que louco, moleque. Porque ele passou várias paradas aí, né? Recentemente e tal. Ele passou um perrenguezão aí pesado, hein, mano? É sempre isso, né? Você produz e não come o fruto, né? Você produz e produziu mesmo e tava fazendo trave lá com o empresário. Cara, isso aí foi de uma tamanha sacanagem, né, mano? Porque, cara, assim, tudo indica, né, mano? A gente também, são suspeitas, né? A gente não pode chegar e acusar e tal, tal. Mas, pô, tudo indica que houve uma pilantragem nisso aí, né, mano? O cara põe os contratos, né, mano? Pode ser, pode ser. Pode ser. Que o cara pode tá falando a verdade que o dinheiro não entrou, né? Por isso. Mas mesmo assim, mano... O cara não vai pra rede lá e ele botou a cara tapa, tá ligado? Sim, sim. Hein, hein, mas... E o dinheiro que rende das redes sociais? Né? Não, de alguma forma o dinheiro entrou, mano. Lembra que não seja o... Entrou dinheiro de todo jeito, mano. É. Só pra ele sair, pra ir pra fora, tá ligado? Tudo isso aí, velho. Ah, o bicho vai fazer um som pro cara vascaíno, velho. Ih! Ele tava aqui vaiando de nós aqui, a gorinha, né? Tá vendo? Flor luva de pedreiro, só põe o estilado no queixo. É mesmo, tem um pedacinho não pra gente... Pô, não pode. A produtora deixa. A produtora deixa. A produtora deixa. A produtora deixa.